O vídeo de hoje é uma homenagem ao grande mestre dos oito baixos, José Calixto da Silva, ou simplesmente José Calixto. Ele nos deixou nesse domingo, 13 de dezembro, em virtude de complicações do Alzheimer. A seguir você conhecerá um pouquinho da sua bonita trajetória. Porém, antes que ele pedi a você que ainda não clicou aqui no botãozinho vermelho de inscrição, para participar do canal, pois você encontrará muita coisa boa sobre a nossa Paraíba. Também pode deixar o seu like, caso curta nosso espaço informativo. Que venha a vinheta para a gente conhecer um pouquinho da história de José Calixto. José Calixto nasceu em Campina Grande, no estado da Paraíba, em 16 de julho de 1933, mas foi registrado oficialmente somente em 11 de agosto de 1935. Viveu a sua infância junto aos seus nove irmãos, em bailes animados pelo seu pai João de Deus, conhecido na vizinhança como Seu de Deus. A paixão pelo instrumento veio aos oito anos, quando o filho do sanfoneiro com a dona de casa, Maria Tavares, aprendeu a tocar sozinho o fólo de oito baixos de seu pai. Aos 12 anos já comandava bailes e festas sozinho na sua cidade. Levantou a poeira nos arraste-pés do nordeste brasileiro, tocando sambas, valsas, shots e choros. Foi nessa época, durante suas apresentações, que conheceu Genival Lacerda e Jackson do Pandeiro. Calixto estreou nas rádios de Recife em 1959, como integrante do trio Mata 7, formado pelo compositor Antônio Barros. Em abril do mesmo ano, trocou alianças com Dona Ritinha, sua companheira de vida inteira, mãe de seus quatro filhos. Ainda em período de lua de mel de seu recente casamento, foi convidado pelo amigo e cantor Antônio Barros para fazer uma gravação no Rio de Janeiro. Ele deixou sua esposa e aceitou viajar oito dias de ônibus e voltou três meses depois para buscar sua companheira, mudando-se para a Cidade Maravilhosa. Porém, o trio Mata 7 não deu muito certo e, sem maiores oportunidades para mostrar o seu trabalho, virou o afinador oficial de vários sanfoneiros até ser convidado a gravar pela Philips, por onde lançou seus primeiros álbuns. Em 1960, Zé foi se apresentar na sua cidade natal Campina Grande e ficou surpreso ao ouvir suas gravações sendo executadas em todo o Nordeste. Conhecido como o Rei dos Oito Baixos, dedicou toda sua vida à sanfona. Ainda no ano de 1960, gravou uma série de quatro discos ao acordeon, pela gravadora Sinter, com os forróis Forró do Seu Dideu, Forró em Serra Branca, Forró em Campina Grande e Bodocongó. Ainda teve a Polca, Polquinha Brejeira, o Frevo, Oito Baixos no Frevo, o Xote, Xotenfá e o Choro, Bossa Nova em Oito Baixos, todos de sua autoria. Com sua sanfona de oito baixos, chamou tanto a atenção dos produtores cariocas, que logo foi contratado pela Philips, passando a gravar. Desde então, lançou 26 álbuns individuais de diversas gravadoras, entre eles o Tocador do Mundo, produzido por Dominguinhos em 1982. E participou de coletâneas como o Fino da Roça, idealizado por Jacso do Pandeiro nos anos 70. O craque da sanfona rodou o país ao lado de outros artistas, como Luiz Gonzaga, que era padrinho da sua filha Neide. Luiz considerava Zé o grande mestre dos oito baixos. O músculo também se apresentou por várias vezes no São João da sua cidade, Campina Grande, que é considerado o maior São João do mundo. Morando no Rio de Janeiro há muitos anos, o sanfoneiro vinha sofrendo de Alzheimer já há algum tempo. E nesse domingo, 13 de dezembro de 2020, foi vencido por complicações da doença, nos deixando aos 87 anos. Então esse foi um pequeno resumo, uma pequena biografia do grande artista Zé Calisto.